Aqui no município de Rolim de Moura, mais um projeto do Rolim de Moura e Clube, hoje, né, aqui criando o Museu da Árvore, com a participação de vários alunos. A gente vai conversar agora com o presidente do Rolim de Moura, aqui no município de Rolim de Moura, o Maicon, que vai falar um pouco mais dessa ação, desse projeto que se inicia hoje aqui. Maicon, mais um projeto, né, pra poder marcar a Rolim de Moura, que é o Museu da Árvore. Fala pra gente um pouquinho desse projeto, de onde surgiu. Ok, muito obrigado pelo espaço, a Rolim Notícias. Hoje o Rolim está fazendo 35 anos, né, o aniversário de 35 anos fazendo a diferença e contribuindo pra cidade de Rolim de Moura. Em alusão a essa data, nós estamos inaugurando hoje com as escolas Francisca Durand e José Veríssimo, o plantio de mais de mil mudas aqui no centro de Rolim de Moura, da Zona da Mata. O objetivo desse projeto, o Museu da Árvore Rotária, é trazer uma revitalização pra área central aqui, uma área que estava, embora seja de preservação permanente, estava totalmente degradada, né. Então, com o apoio do Ministério Público, do Tribunal de Justiça de Rondônia, através da primeira vara criminal e os viveiros municipais de Giparaná e Ouro Preto, nós conseguimos recursos pra viabilizar o plantio dessa área, dessas mudas, né, toda a infraestrutura e a Prefeitura Municipal nos auxiliando com a sessão da área, por mais de 30 anos, e também com a mão de obra das crianças pra promover a educação ambiental. Elas são da região da Zona da Mata, vieram da instância de Ouro Preto, parte delas, né, do viveiro municipal, e a outra parte veio do viveiro municipal de Giparaná. É interessante salientar que todas essas mudas, são mais de 30 espécies, são da região nativa, aqui da região amazônica, nenhuma espécie, ela é exótica, trazendo cunho original pro nosso projeto, pra esse Museu da Árvore Rotária. Ontem foi o dia da árvore, e o Rotary tem uma das vias de serviço que nós estamos promovendo de maneira mais firme, é com relação ao cunho ambiental. E a gente não vai parar no plantio de árvores, nós vamos revitalizar essa área com infraestrutura, lógico que em parceria com os órgãos, né, a infraestrutura da Prefeitura Municipal e Governo do Estado, já estamos angariando recursos pra isso, mas nós vamos colocar aqui também uma xiloteca, né, que a UNIR já está desenvolvendo, que é um projeto pra educação ambiental, que vai expor os tipos de madeira nativa aqui da região amazônica, assim como tantos outros projetos. O plantio de mudas de espécies nativas da região amazônica foram feitos pelos alunos das escolas Polo Municipal Francisco Duran e Escola Polo Municipal José Veríssimo. As crianças foram incluídas nesse projeto com o foco na conscientização e educação ambiental. A importância é muito grande hoje em dia, já que não tem muitas árvores, a gente fica aumentando a poluição e é importante as árvores pra contribuir pro meio ambiente, manter o ambiente mais limpo, pra nossa população, pra gente crescer com uma geração mais saudável. Muitas das vezes a gente não dá importância, mas é algo que a gente, a maioria das vezes, acaba não percebendo. Mas que se a gente for parar pra pensar, é algo muito importante na nossa vida e causa um impacto muito grande. Eu acho muito importante esse projeto ajudar a natureza a se proclamar aqui no estado, na cidade. Eu venho da escola do sítio, o Polo, e lá a gente vê a importância da natureza em si, no dia a dia nosso. E eu acho algo muito importante pra fazer assim na cidade também. E a gente ajudar é muito legal. Contribuir com o meio ambiente? Sim. Vale a pena? Sim.